Se eu furar ele vai ficar na linha Não, eu tô de boa Aqui eu só furo, se eu ver que eu acerto É doido Conseguiu desbloquear? Pode deixar ele correr Porque a aflição tá boa A aflição aí tá boa, dá pra ele correr bastante Não aperta muito Não deixa a linha muito ruim Se a linha quebrar Não levanta muito não Acabou aqui Tu filmou, Fernanda? Tu é doido Filmou, Fernanda? É Tchau 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 Tchau